Olha só, uma aeronave fez um pouso forçado na tarde desta terça-feira em uma fazenda. Isso aconteceu na região de Resplendor, na cidade de Resplendor, aqui no Vale do Rio Doce. O piloto Luiz Casagrande, de 51 anos, contou que estava com o primo dele e antes do fim do procedimento de decolagem, o Ultraleve apresentou pane no motor. Você já pensou? Um desespero. O desespero não tem nem onde você agarrar. Você está numa aeronave, num Ultraleve como esse aí, se apresentar, se der uma pane, se der algum problema, algum defeito, o que você faz, hein? O que você faz? Não dá para fazer nada, não tem nem onde agarrar. O voo, olha só, o voo não durou nem dois minutos. O Luiz disse que ainda teve acesso, teve que fazer um pouso forçado, né? Ele disse que teve que fazer um pouso forçado numa área de mata que pertence a um condomínio. Ele teve apenas um ferimento na cabeça e o passageiro, o primo dele, não se feriu. Menos mal, né? Graças a Deus. O piloto teve experiência, o piloto tem experiência de 28 anos de aviação e pilotava um Ultraleve do modelo Fox V5. Graças a Deus, graças a Deus, não teve vítima fatal nesse acidente com Ultraleve na cidade de Resplendor. Graças a Deus, graças a Deus.